Olá, meu nome é Patrícia, sou a Inteligência Artificial do INCATEP e irei te apresentar nosso treinamento de operação de ponte rolante para terminais de portuários. Nosso instituto é privado e existe desde 1999. Possuímos certificação de qualidade internacional ESO 9001 e credenciamento da Autoridade Marítima do Brasil para ministrar cursos PREPOM para trabalhadores portuários em todos os portos do Brasil. Desenvolvemos um programa de capacitação para trabalhadores portuários, o PROCAP, que segue práticas de ESG, através de trilhas de aprendizagem, celulose controlador e celulose operador. Nosso treinamento de habilitação profissional operador de ponte com clamps, tem carga horária total de 20 horas, e utiliza simuladores customizados para o trabalho eficiente e seguro. Nosso simulador é o único que apresenta vagão FLT Total CIDER, e relatórios que corrigem o desempenho dos operadores. A capacitação INCATEP traz um grande retorno para os terminais portuários, além de diminuir a pegada de carbono. Nosso negócio é capacitação e o código-fonte dos simuladores são do INCATEP. Não pagamos atualização, e podemos instalar quantas unidades nosso cliente demandar. Trabalhamos em todo o Brasil, e no exterior, nosso certificado é o mais respeitado juridicamente no mercado portuário. Seu terminal ou porto deve concentrar seus recursos em seu negócio principal e deixe a capacitação de seus trabalhadores portuários com nossas trilhas formativas INCATEP, Corto. Se ainda não se matriculou em nossas trilhas formativas, aproveite a chance e entre em contato com nossos simpáticos consultores.